Então vamos começar o programa hoje falando dos pais que têm crianças especiais dentro de casa. Por que a gente resolveu fazer essa pauta? Elas estão aqui hoje para conversar com quem está em casa e está passando por essa situação de receber uma criança especial. Nem sempre é fácil, nem sempre a aceitação vem de cara e eu acho que também deve rolar um medo de conseguir fazer a coisa certa para que essa criança se desenvolva no máximo que ela puder para ser um adulto independente. Vamos conversar com essas duas que estão aqui? A gente tem muito a aprender hoje com elas. Tudo bom com vocês? Tudo. Bem-vindas, viu? Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Exatamente isso que eu falei. No começo, na gestação, quando a gente espera o nosso filho, quando a gente descobre que tem alguma deficiência física, mental, que essa criança é especial e que vai precisar de mais cuidados, não é simples falar, ah não, tudo bem. Eu acho que deve passar um medo, uma insegurança, uma tristeza. Como é que foi para vocês? Queria saber um pouquinho da tua história e da tua também. Bom, eu soube que o Tiago ia ter dão quando eu estava no terceiro mês de gestação. Tá. O Tiago tem quantos anos hoje? Doze. 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 Já é um mocinho. Já. Para adolescente. Terceiro mês? No terceiro mês. Nossa. Eu fiz os exames e eu já soube que ele teria. Eu acho que eu tive um processo um pouco diferente. O seu primeiro filho? Não, é o segundo. Segundo. A minha filha havia falecido e por conta dela eu fiz o exame e acabei descobrindo que tinha dão. Descobriu por acaso, na verdade, né? Esse aí é o Tiago? Esse é o Tiago, pequenininho. Olha lá. Que gostoso, gente. Com quatro linhas aí. Com quatro linhas aí. Com quatro linhas aí. Sempre. Ele gosta de pintar. E aí você descobriu na gestação, então você conseguiu... Então eu tive esse processo. Preparar um pouco melhor. Sim, porque eu sabia. Então não foi uma surpresa na hora do nascimento, né? Entendi. É lógico que eu conto com o auxílio. Meu marido é pediatra. Ah, que bom. Então. Que bom. Teve essa bênção bastante, né? Porque assim, desde cedo, fui muito conscientizada de que eu teria um desafio pela frente. O Tiago tem dão. O Tiago tem dão. Certo. Então era assim, eu sabia que eu teria N situações diferentes de uma gestação, vamos pensar assim, de uma maternidade de uma criança dita normal, que eu não gosto muito desse termo, mas de uma criança com dão. Mas que teriam desafios diários, mas o que que impediria? Nada. Teria que ter mais esforço. Tá. Né? Exatamente. Mas aí eu fui me preparando, então ter o Tiago. Ter o Tiago. Eu acho que na hora que você... Gente, mas que comédia, olha isso. Palmeirense roxo. Palmeirense. Não acredito, Tiago, que você é palmeirense. Palmeirense roxo. Ah, Tiago. Aqui é timão, Tiago. Não, não. E ele é artista, né? A gente já vai falar disso também. Olha lá. É pintar. Desde os quatro anos é uma coisa que eu descobri nele. Tá. Um dom. Depende. Entendi. E a senhorita, como é que foi? A minha história é um pouco diferente da Tarsila. Aham. Eu, o Renan, é o segundo filho. Eu tenho uma filha hoje com 30 anos, né? Ô, louco. E o Renan hoje é casada. Tão nova, né? E meu filho hoje tem 23 anos. Na época foi uma gestação esperada, sem nenhuma intercorrência. Eu não estava, nem eu e nem meu marido, nenhum grupo de risco. Eu tinha 30 anos, meu marido 31. Então, não tínhamos por que fazermos algum exame, alguma coisa pra procurar. A mais do que o que eles pedem normalmente. É. É esse aí, o mocinho? É esse o Renan. Ele tá com 23 hoje? 23. Olha só. É, hoje com 23 anos. Ai, mas que carinha gostosa, gente. Então, eu descobri depois que ele nasceu. Tá. Logo, quando ele foi pro quarto. Horas depois, você já... É, foi no outro dia, quando a pediatra, né, que tava acompanhando, chegou no quarto e me disse, eu tive todo um cuidado, eu falo que isso é muito importante pras famílias, desde esse primeiro momento. Tanto que hoje a gente tem um grupo de apoio aos pais de recém-nascidos, que a gente vai até o hospital fazer esse momento da notícia pra tirar essa coisa de que é um momento muito triste, doloroso. É, realmente. Sim, que bom. A gente fica muito triste, nós sem saber o que fazer, né, qual o caminho seguir. Na hora que a médica falou pra você, você já tinha percebido alguma coisa? Ela não disse que ele tinha Down. Não. Mas você tinha percebido alguma coisa? Não, não. De jeito nenhum. Olhou pra ele? Eu via meu filho. Tá. Um filho amado, querido e sonhado, esperado, né, como qualquer outro. E aí, ela me deu todas as dicas de que ele tem Down, né? Entendi. Ela não chegou de cara e já jogou. E falou, olha, ele tem síndrome de Down. Não, ela me deu todas as dicas e me pediu que procurasse o pediatra da minha confiança, né, porque ele nasceu numa sexta-feira de carnaval. Oh, meu Deus. Diferente do Tiago, ele é corinthiano roxo. Aí sim, aí sim, Renan. E aí, o quarto tava todo enfeitado, né, com coisas do corinthiano, porque o pai também gosta muito. E eles, não sei se por conta de todo esse momento, né, e eles também tiveram todo o cuidado de dar a notícia de uma forma muito tranquila pra gente. Então, foi um choque, mas poderia ter sido pior. Muito pior. A gente sabe que muitas famílias, né, a Tarsila tem essa experiência também de que muitas famílias se desestabilizam ali no hospital mesmo, né? No momento da notícia, da forma com a qual o profissional da área da saúde traz essa notícia pra família, muitas já se desfazem ali mesmo. Ou traz um estado de choque tão grande pra mãe que ela não consegue. E acaba com um momento que é lindo. Maravilhoso. A amamentação. Não é com Down, sem Down, é o teu filho. É o seu filho. Acabou, não é? A amamentação que é um momento muito importante, é que eles incluem mãe, bebê, necessário. Aí vira uma choradeira em cima de um negócio que não precisa. A mãe não consegue, né? Muitas mães não conseguem. É desnecessário. Sim. É que você tem um estigma ainda de que o fato de seu filho ter Down, daí a sensação, eu falei agora mesmo com a Sandra, de ser fardo, né, ser um peso. Inclusive é uma coisa que a gente tem brigado muito, né? Você fala, ah, meu filho tem Down. Não, você tem um filho especial. Não, gente. Todo filho é especial. Você concorda? Eu fico cheia de dedo pra falar sobre essas coisas porque é realmente isso que você fala. Criança especial não tá legal. O que ele tem? Criança com deficiência também não é legal. Portador. Portador mesmo. Portador. Portador. Portador, portador. Portador jamais. Não é, parece que você tá portando uma mala. É, não gostei, deixa ali, né? Eu tiro a hora que eu quero. É pré-adolescente e é um adolescente. Acabou. É uma pessoa como qualquer outra. Ele tem Down. Não é outra, ele tem Down. Sim, sim. É o jeito que eu tenho miopia. Sim. Não é, gente? Quando você perder isso e falar que ele tem Down, você tira essa hora de medo. Mas você sabe o que eu acho que é por conta, sabe por que eu acho, né, de fora da situação, por conta de tudo isso? Porque as coisas evoluíram muito, graças a Deus. Graças a Deus. Antigamente, o Down era um problemaço. Era disso como se fosse uma de capacidade. Informação. Então, aquilo era, ai, não esconde. Não vai pra escola, né? Olha, repito. Temos muito. Não vai pra escola ainda. E ainda hoje temos. Família. Estamos mudando essa realidade. A gente ainda tá longe de ser idosa. Ah, lógico. Essa questão que a gente tá colocando no momento da notícia, quando ela não é bem elaborada pelos pais. Por quê? Ela tem que ser muito bem elaborada. Naquele momento que nasce aquele filho, é aquele filho que você sonhou uma gestação toda que você esperou. Que você vai projetar todas as suas angústias, o que você quer de melhor pra você, que você não conseguiu, às vezes, as suas realizações. Você projeta nesse filho. E se isso não for bem elaborado, pra você perceber, olha, esse é o meu filho, é o ideal, que eu gostaria. Só que esse filho não existe. Então, eu preciso elaborar esse momento de viver esse filho real agora. Então, é como se você tivesse um momento de luto. Você passa a tirar aquele filho que você idealizou, que você projetou um monte de sonhos, mas quem somos nós pra saber se os nossos filhos vão realizar os sonhos que nós sonhamos pra eles, né? A gente fez esses dias um bate-papo aqui sobre adoção, né? E foi exatamente isso que os casais falaram. Falaram, o que que difere você adotar uma criança que você não conhece ou ter a criança na sua barriga? Você também não conhece aquela que tá na sua barriga. Não é verdade? E também, vamos pensar, por que eu tenho que mudar o sonho, sabe? Os sonhos vão existir. É? Isso é da sociedade. E não existe da maneira que a gente... Porque você estabeleceu padrões. Exatamente. Agora, eu lhe pergunto, é por que eu tenho que considerar que você é normal e o meu filho não? Quem estipulou a normalidade? Para, né? O que que é ser normal? O que que é ser normal? Porque aí fica o gordinho que se não se adequa ao perfil que tem que ser magro e aí ele vai sofrer problemas. Esses dias eu chorei, eu já tô atrasada com o meu tempo, mas deixa eu contar só isso rapidinho. Esses dias eu chorei com o Mion. Né? O Mion tem um filho autista. Vocês viram o que que ele perguntou? O que que as crianças responderam? Tava com os três. Dois que não tem autismo e o autista. Falei, o que que o papai representa pra você? Aí a menina falou, ai, papai é brincalhão. Não lembro se foi exatamente isso. O outro menino falou, ai, papai é legal. Né? Aí o menino que tem o autismo olhou assim e falou assim, o papai é espiritual. Isso é um evoluíte. Olha que profundidade. Dorme com essa. Já volto aqui pra falar com vocês. Infelizmente a Dani precisou, né? Montar uma escola porque ela não conseguiu adequar, né? Os filhos ou tudo mais. Não sei se não foram aceitos. Não sei se ela teve alguma dificuldade. Mas enfim, eu imagino que o que uma mãe, um pai possa pensar é, Preciso desenvolver essa criança, preciso descobrir as habilidades, preciso impulsionar ela pra que ela seja o mais independente possível. Não são todos os casos que conseguem, né? A gente tá falando não só do Down, mas de todas as possíveis deficiências aí, né? Que tem graus e tudo mais. Mas enfim, o que que é possível fazer uma mãe, um pai dentro de casa ou com a ajuda de um profissional pra que isso aconteça, gente? Eu acho que em primeiro ponto, acredita no teu filho. Isso é fundamental. Eu falo pro meu filho desde pequenininho, quem tem limite é município, né? Então ele não tem limites. Temos desafios, sabe? Porque se eu pensar em dificuldade, por aí eu já paro. Então temos desafios. Então acredita no seu filho, ele é capaz de tudo. Qual é a diferença do meu filho pra um outro amiguinho da sala dele? Ele vai ter um pouco mais de trabalho, ele vai ter uma amorosidade, ele é um pouco mais lento. Mas incapaz jamais. Então eu acredito, eu acredito que ele vai aprender, vai. Temos estrutura? Não, não temos. Eu acho que hoje a inclusão é balela, ela não existe de fato real. Mas você tem pessoas muito comprometidas. No caso do meu filho que estuda, eu tenho uma escola, um professor comprometido que ajuda. Então forma uma equipe, um investimento, uma dedicação. Agora é fácil? Não, não é fácil. Mas se você tiver disposto, nada é fácil na vida. E principalmente, trate ele como uma criança igual às outras. Ele tem direitos e deveres. Vamos parar de colocar numa redoma de vidro? Que o fato de ter Down, ele não pode ser cobrado. O fato de ter Down, ele não pode ser frustrado. Não pode receber um não. Ou é gente educador, crescedor, entendeu? E ele precisa passar por frustrações, porque lá na frente ele vai ter que ter autonomia e enfrentar a vida. Eu não posso criar meu filho pra dentro da minha casa? Lógico, né? Tem que criar pro mundo? Tem que se virar sozinha, né? Tem, começa de pequeno. Não é? Não é? Vamos ensinar. Porque se eu trato ele diferente, eu dou a ele algumas regalias, que inclusão eu quero? Nenhuma, né? Você já tá separando ele da sociedade, né? Não tem jeito. Justo, justo. Você que tem o grupo de auxílio aos pais e tudo mais, qual seria talvez... Ela já deu o principal que eu acho, que é acreditar nesse menino, nessa menina. Qual seria o teu recado? O que você passou e que você falou, nossa, se eu tivesse pensado nisso antes, eu estaria encarando melhor? Eu acho que tem que começar o mais rápido possível. Tá. Então, eu acho que a gente não pode perder tempo. A estimulação, ela tem que começar desde muito cedo e aí dar oportunidades. Porque a pessoa com necessidade especial, ela não é digna de pena. Ela tem que ter oportunidades. Porque a partir do momento que ela tem oportunidades, ela vai mostrar as suas capacidades. Então, a gente só vai saber das capacidades se for dada essas oportunidades realmente. Então, a família tem que, como a Tarsila falou, acreditar. Eu acho que isso é importantíssimo. Dar limites, regras e disciplinas. Essa criança tem que ser tratada como qualquer outra criança, começando dentro da própria família. Isso é muito importante. Nada de coitadinho. Não. A família tem que enxergar... Cara, gente. Não, quem gosta. A família tem que enxergar a criança como ela é. Sim, todo mundo tem uma necessidade. Cada um tem as suas particularidades e tem que ser respeitada, sim. Mas ser tratada dentro daquilo que ela tem potencial para estar dando. E, principalmente, não infantilizar. A criança, hoje é uma criança, amanhã ela é um adolescente e futuramente um adulto. Ele passa pelos mesmos ciclos dos outros, né? Todas e todas as fases. Não é que ela tem uma atitude infantil que vai permanecer criança para a sua vida. Ela tem, ela passa por todas as fases de desenvolvimento como qualquer outra criança. E isso é muito importante que a família identifique e saiba tratá-la de acordo com a idade que ela tem. Ela precisa realmente ser tratada de acordo com o momento que ela está vivendo. Então, jamais infantilizar. Porque essa atitude realmente reforça as incapacidades e aí sim a deficiência, né? E é isso que a gente não quer, é que a gente tenha um filho sempre coitadinho dentro de casa. Infantil e coitadinho. Ele é capaz, ele tem direito, ele tem deveres, ele pode ser produtivo para a sociedade desde que sejam dadas todas as oportunidades a ele. Ele tem um tempo diferente, né? Exatamente, como ele tem um tempo diferente, mas todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem, seu tempo. O meu não é o seu, não é o dele. Tem gente mais espertinha, tem gente mais... E vamos parar de comparar? Não é? Vamos parar de comparar com o amiguinho. Ah, o amigo da sala lê, o meu não lê. E daí, o amor ele vai lê. Nós somos seres únicos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O ser humano não é igual. Então, ninguém é igual a ninguém e a gente tem que saber a respeitar. As coisas coitadas eu tiro de letra. Com certeza, mas as minhas, né? Não é vice-versa. São outras. E que eu saiba tirar o melhor disso. Olha que legal. O que eu queria aconteceu. Vamos botar no ar aí, ó. A Marinês de Urupês mandou essa mensagem pra gente. Eu estou amando o programa. Eu tenho um filho com Down. O nome dele é Thalisson e tem 18 anos. Olá, o Thalisson. Aê, Thalisson. Um beijo pra você, um beijo pra mamãe Marinês. É isso aí que eu queria, ó. Eu queria que cada vez mais a gente se espelhasse em exemplos bons, em exemplos que já passaram por diversas fases, né? Os dois já pré-adolescentes, adolescentes. Que mostre pra quem tá ali, às vezes, estagnado. O caminho não é fácil. A gente enfrenta dificuldade todos os dias. Lógico que não. Nenhuma criança. É, todos os dias. Mas só que nesse caminho a gente tem que estar seguindo e saber de que maneira que você vai estar passando isso pro seu filho. E o tempo todo tentando direcionar da melhor forma possível. Mas a gente tenta, mas é aí que a história. Você sempre planeja viajar pra França porque é lindo, né? E você já pendou pra pensar que, de repente, a Holanda também tem sua beleza? Não é? Não é? Então, e aí? Vamos começar a olhar o mapa. Vamos conhecer um pouco diferente, né? Vamos começar a conhecer. Vamos parar de estar no seu padrão. Quero agradecer a vocês duas, viu? Agradecer porque, assim, vocês me surpreenderam positivamente. Eu achei que esse bate-papo fosse legal, mas ele foi muito mais legal do que eu imaginava. Espero que tenha alcançado bastante gente aí do outro lado. Obrigada, viu? Obrigada.